Olá, nessa videoaula a gente vai fazer uma tarefa de agrupamento, utilizando Pandas e Scikit-Learn, em cima de uma base de dados que tem características ali de clientes de um shopping center. A gente vai usar o algoritmo Complete Linkage para fazer essa tarefa. Bom, nessa aula a gente vai fazer um exercício sobre clusterização ou agrupamento. A gente vai pegar uma base de dados e vai trabalhar com a clusterização hierárquica. Essas são as bibliotecas que a gente vai usar nesse exercício. Então, Pandas, o PyPlot. Vamos usar o NumPy. Tem essa biblioteca SciPy Cluster Hierarch aqui, que a gente vai utilizar para plotar o dendograma. Além disso, a gente vai usar aqui, principalmente, o Scikit-Learn. Vamos importar aqui a classe Aglomerative Clustering, que vai fazer, então, o processo de agrupamento hierárquico. E também a gente está setando aqui alguns parâmetros para fixar já o tamanho das imagens que a gente vai gerar, um tamanho grande aqui, que a gente possa visualizar bem no caderno. Certo? Então, a gente vai começar importando os dados. Os dados estão disponíveis aqui nessa URL. Tá? Então, vou copiar essa URL e a gente vai fazer a importação dos dados no caderno direto da web. Então, esse aqui é o caminho e a gente vai usar o Pandas, então, para fazer essa importação. Tá? Esses dados aqui, eles são dados sobre clientes de um shopping center. Tem algumas informações sobre informações socioeconômicas e informações também sobre o padrão de consumo desses clientes. Tá? Quando abrir o arquivo, a gente vai conseguir dar uma olhada melhor. Então, vamos importar aqui a partir dessa URL. Além disso, então, a gente vai dar uma olhada aqui no cabeçalho desses dados, né? Nos primeiros registros que esses dados mostram. Então, vamos começar executando aqui as bibliotecas. Foi. E agora vamos, então, importar esses dados. Então, esses são os campos aqui desse conjunto de dados que a gente colocou nesse data frame. Tem o ID do consumidor, tem o gênero masculino ou feminino, tem a idade, tem a renda anual, aqui em milhares de dólares, tá? E aqui tem a pontuação de gastos, tá? Então, esse valor varia de 1 a 100 e quanto maior o valor, maior são os gastos do cliente no shopping. Portanto, é um cliente de, talvez, mais fiel ao shopping center. Tá? Então, para trabalhar aqui de uma forma facilitada com esses dados, a gente vai selecionar dois desses campos. Vamos fazer uma comparação aqui da renda anual com a pontuação de gastos aqui dos clientes. Então, vamos gerar aqui uma versão reduzida desse dataset. Eu vou chamar aqui de 2D, shopping 2D, duas dimensões. Pegando, então, somente os valores das colunas aqui de interesse desses atributos que a gente quer trabalhar aqui no momento. Tá? Um, então, é o annual income. E a outra coluna de interesse aqui, que é o spending score, né? O pontuação de gastos. Tá? Então, esse vai ser o dataset, então, que a gente vai usar para fazer o agrupamento hierárquico. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que vai ficar esse dataset reduzido, então, com menos colunas. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando vai fazer um processo de agrupamento é escolher ali algum número de grupos, né? Às vezes, esse conhecimento vem dos especialistas, às vezes a gente não tem muita ideia de como usar um critério ali de número de grupos. Nesse caso aqui, como eu não conheço bem os dados, a gente vai plotar, então, o dendograma. E a partir do dendograma, a gente vai, então, deduzir ali qual seria um bom número de grupos. Tá? Então, vou começar dando um título aqui para o meu dendograma. Dendograma dos consumidores. Certo? E aí, a gente vai, então, usar aquele objeto, né? SHC, que vai fazer, então, a geração do dendograma. Tá? Então, eu vou chamar a função aqui, dendograma. Tá? Para essa função, eu vou chamar uma função aqui que é responsável, então, por gerar esses dados aqui para... usando o algoritmo Complete Linkage, tá? Então, essa é a função que chama o Linkage. E aí, a gente pode escolher se ele é completo, ou se ele é simples, é único, através de um parâmetro aqui. Então, a gente passa primeiro a base de dados, né? Que a gente está trabalhando. E aí, a gente chama, então, o parâmetro Method. A gente vai usar o Complete, né? Ou a ligação completa, né? O Complete Linkage. Só uma pequena correção aqui. Correto, aqui é Method. Tá? E com isso, então, a gente já consegue visualizar o gráfico aqui do dendograma. Vai resultar. Tá? Ele vai fazer, então, esse agrupamento de forma hierárquica. Tá? O gráfico aqui ainda ficou pequeno. Deixa eu reexecutar aqui, para ele pegar os parâmetros ali que eu passei com o tamanho da figura. E aí, eu vou executar novamente, então, para ver esse gráfico um pouco maior. Pronto. Agora, melhorou a visualização. Então, esse aqui é o dendograma gerado. A gente tem aqui cada consumidor individualmente, né? E esses valores vão sendo, então, aglomerados. Tá? Aqui, o único objetivo aqui de fazer isso é para a gente ter uma ideia aqui de como estão sendo os agrupamentos. Então, o bom critério que a gente usa quando vai escolher o número de grupos a partir do dendograma é ver aqui as maiores distâncias verticais geradas aqui para os dados. E aí, aí, a gente escolhe um valor de corte aqui. Cada ponto desse aqui vertical que cruza essa linha horizontal que a gente vai escolher vai dar, então, o número de grupos. Então, eu poderia trabalhar, por exemplo, com o número de grupos mais ou menos aqui nessa altura. Daria quatro grupos. Talvez trabalhar aqui também com cinco grupos ou até incluir aqui quatro, sete grupos. Eu vou ficar com cinco grupos aqui. Aqui me parece um número bem adequado, dada essa distribuição aqui. A gente tem uma concentração clara aqui de um grupo, mais concentração de alguns grupos aqui. Três ou quatro, acho que são bons números. Então, agora a gente vai, depois de ter feito essa geração, a gente vai, de fato, fazer o agrupamento utilizando o Scikit-Learning. Então, visualmente, a gente viu que cinco parece um número adequado para grupos. Então, eu vou criar uma variável com esse valor aqui. Criar uma outra variável que vai receber, então, o resultado do aglomerative cluster. Então, esse é o objeto que a gente vai instanciar com alguns valores no parâmetro aqui e que vai fazer o agrupamento para esses dados que a gente está trabalhando. Então, eu vou primeiro parametrizar esse objeto e depois eu vou pedir para fazer, então, o agrupamento. Então, primeiro a gente passa aqui o número de clusters. Através do parâmetro nClusters, que é o nGrups que a gente gerou ali agora. Depois, a gente vai escolher o método, a forma de similaridade. Para isso, a gente vai chamar aqui o parâmetro Affinity. A gente vai usar aqui a distância euclidiana. Então, a distância direta entre dois pontos. Por fim, a gente vai escolher o método que a gente vai usar. E aqui, a gente vai escolher o Complete Linkage. Então, com isso, a gente parametriza o objeto. Cria uma instância dele. E agora, eu vou, então, chamar o método, ou a função FitPredict. Aqui, a função que vai realizar aqui o agrupamento. Aqui, para ela, eu vou passar o meu conjunto de dados. Nesse caso, o Shopping 2D, para a gente conseguir visualizar ele aqui no resultado do agrupamento. Estamos usando, então, dois atributos. Quando a gente executar esse código aqui, ele vai retornar para a gente. Essa função, ela retorna um Array aqui contendo os grupos em que cada um dos objetos foi securencialmente classificado. Então, os grupos, eu escolhi cinco grupos. Eles variam aqui de zero até quatro. E cada objeto aqui foi agrupado em um desses grupos. Isso está descrito aqui. Então, vamos visualizar essa informação graficamente. Para fazer essa visualização desses dados de uma forma melhor, a gente vai usar um gráfico de dispersão. Então, eu vou usar lá do Pyplot o Scatter, o gráfico de dispersão. O que a gente vai passar aqui? Então, para fazer essa visualização, a gente vai passar os dois atributos que a gente escolheu. Então, o Annual Income, sendo passado aqui no eixo X. E no eixo Y, a gente vai passar o outro atributo, que é o Spending Score. Então, estamos passando esses dois atributos. Além disso, a gente vai passar aqui uma função para colorir esses grupos diferentes aqui. Para isso, a gente vai usar, então, o modelo gerado, que é a variável grupos. E a gente vai pegar, então, os labels, os rótulos, que são os valores ali que cada grupo representa. Então, ele vai atribuir cores diferentes para esses valores aqui diferentes do Array. Por último, eu vou determinar aqui uma escala de coloração. Então, eu vou usar o valor Rainbow aqui, para destacar bem as cores entre os grupos. Então, vamos dar uma melhorada aqui no gráfico, passando aqui um rótulo também para os eixos X e Y. Então, eu vou traduzir aqui o significado de cada uma das colunas. Então, no eixo X está a renda anual. No eixo Y, a gente tem a pontuação de gastos. Então, a gente pede aqui para exibir esse gráfico gerado. Vamos ver qual é o resultado aqui da execução. Então, embora esteja um pouco pequeno, aqui dá para visualizar bem que a separação em cinco grupos funcionou bem, parece. Aqui a gente tem dois grupos próximos, o vermelho e o azul. A gente poderia até considerar que são quatro grupos, talvez alguns para cá, outros aqui desse azul mais claro. Mas, no geral, acho que essa classificação foi bem satisfatória. E aí a gente consegue ver como é que é a distribuição, então, da renda, a renda crescendo aqui, e a relação com a pontuação de gastos. Então, se a gente for usar essa informação para o shopping, aqui dá a indicar aqui que a gente tem cinco grupos de consumidores. Tem alguns consumidores que têm uma renda mais baixa e que têm uma pontuação de gastos menor. Olha, existe essa relação, esses consumidores aqui desse grupo não têm um padrão de gastos, por exemplo, muito alto, uma pontuação muito alta. Aqui a gente já tem, nessa cor aqui, salmão, rosa, a gente tem consumidores que têm uma alta pontuação, mas têm uma renda baixa. Então, são grupos bem distintos. Em roxo, aqui a gente tem os consumidores que têm uma alta pontuação de gastos e têm uma renda anual muito alta, bem distribuída aqui também. Então, parece que usar aqui cinco grupos funciona bem. Então, para trazer alguma informação a mais aqui para esse gráfico, a gente poderia olhar também qual é o gênero desses consumidores, e plotar essa informação adicional nesse gráfico. Vamos fazer isso? Então, eu vou gerar um novo gráfico. Vou aproveitar essas informações que a gente já tem aqui. Vai ser um gráfico muito parecido com esse, só que a gente vai rotular cada um daqueles pontos. Então, como é que a gente faz isso? Para conseguir fazer isso, a gente precisa adicionar um elemento a mais aqui, que é chamado subplots. O subplots vai retornar dois valores. Um se refere ao eixo de representação dos dados e o outro, a figura. O subplots faz parte do pipot. E a gente chama ele aqui para fazer essa configuração aqui dos dados. Então, agora, eu vou continuar plotando o mesmo gráfico. Então, eu vou manter esse código idêntico. Só que agora o eixo, agora, é que vai receber ali os valores tanto do rótulo do eixo x, quanto do rótulo do eixo y. Então, esses valores agora pertencem ao eixo que está sendo retornado aqui pelo subplot. De resto, a informação aqui é a mesma. E como é que a gente faz para adicionar, então, os labels? A gente separou nessa base de dados Shopping 2D e não tem informação do gênero. Então, a gente vai precisar pegar esses valores lá dos dados originais. Como os pontos são coincidentes, o valor da renda e o valor da pontuação de gastos é a mesma, Então, a gente pode plotar essa informação por cima do gráfico. Para fazer isso, a gente vai usar um laço para iterar dentro dessa característica gênero na base de dados original. Então, eu vou receber alguns valores aqui nessas variáveis, usando a função enumerate. Enumerate, ela permite a gente iterar em uma certa lista, um certo conjunto de objetos, e retornar aqui o índice e o valor que fazem parte daquele objeto. Então, no caso aqui, a gente vai usar o Shopping. E o atributo é o Gênero, de gênero. E aí, a gente vai fazer uma verificação aqui de qual conteúdo foi retornado. Então, se esse conteúdo for female, for feminino, Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar no eixo que está sendo gerado, a função annotate, que vai criar uma anotação para aquele dado ponto. Para diminuir o impacto de visualização, a gente vai colocar só um F quando for feminino. E aí, o que a gente vai fazer, então? Vai colocar aqui o ponto, utilizando os dados originais. Então, a gente vai usar aqui o iLock para pegar o índice daquele objeto que está sendo iterado. O nosso interesse no iLock é pegar o mesmo valor para aportar. Então, a gente vai pegar primeiro o Annual Income. Então, a gente vai gerar nesse ponto aqui. Depois, a gente vai pegar também. Vamos pegar aqui o Spending Score. Então, eu vou copiar e trocar o valor interno aqui. Assim. Então, com isso, a gente vai plotar essa informação de F nesse ponto, quando o gênero for feminino. E aí, o procedimento aqui para o gênero masculino vai ser muito parecido. Então, se não for feminino, é masculino. E aí, a gente vai gerar uma anotação, só que agora trocando o F pelo N. Certo? Então, esse é o valor que a gente vai replotar, né? Vai recriar um gráfico desse agora, incluindo essa informação. Vamos ver se a gente acha, né? Descobre alguma informação adicional. Tá bom? Primeiro, eu posso ver que tem um erro aqui, né? Ah, essa propriedade aqui não existe. Na verdade, ela é 7xlabel e 7ylabel. E agora sim, então, a gente vai ter o gráfico com as marcações. Tá? Então, a gente pode ver aqui quais dos clientes aqui são do gênero masculino ou feminino. Então, a distribuição aqui parece bem homogênea, né? Tem bastante casos aqui de feminino, no consumo alto, com renda baixa, mas também tem várias instâncias aqui no masculino. Parece não haver muita diferença quanto ao gênero. Em nenhum dos grupos, parece que a distribuição é bem equilibrada. Então, essa é uma informação a mais que a gente obteve a partir desse conjunto de dados para essa análise de clusterização ou agrupamento. Então, sugiro que vocês explorem outras bases de dados também, utilizando aqui tanto a hierarquização com o Complete Linkage, quanto com o Single Linkage também. Então, vocês podem testar e testar também outros algoritmos de agrupamento com esses dados ou testar esse algoritmo que a gente utilizou aqui com outros dados. Certo? É isso por hoje. Até mais. Bom, então a gente viu como usar o Complete Linkage para analisar um conjunto de dados e eu sugiro que vocês continuem se aprimorando e tentando, exercitando com outras bases e também com outros algoritmos de agrupamento. Obrigado. E aí Tchau. 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 Tchau.